Música O evento realizado pela Presidência e Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público contou com a participação de membros do Ministério Público, ministros dos tribunais superiores, advogados e acadêmicos. A segurança se traduz no ordenamento tendo uma coerência, a jurisprudência sendo respeitada, o ordenamento sendo devidamente encaixado embaixo da Constituição, das leis, das normas infralegais. Tudo isso confere às relações sociais o caráter de segurança, o caráter de estabilidade. O objetivo do encontro é promover um debate sobre a mudança de paradigma na atuação do Ministério Público, especialmente no que se refere ao surgimento das demandas negociais, com destaque para a celebração de acordos de não persecução nas esferas civil, criminal e eleitoral. Existiram várias alterações no sistema de justiça, no pacote anticrime, na alteração da lei de improbidade administrativa, que permitem ao Ministério Público brasileiro, federal e dos estados, efetuar acordos. Acordos para quê? Para que a sociedade brasileira tenha uma resposta, tanto na área criminal quanto na área de improbidade administrativa, de maneira mais rápida, para que aqueles que cometam algumas ilicitudes tenham a sua responsabilização de maneira mais célebre do que um processo que por vezes demora décadas e não tem uma solução que atenda ao interesse maior da sociedade. Para o Procurador Regional da República, Vladimir Aras, é importante que as pessoas confiem nos acordos ajustados com o Estado. Esses acordos podem ser no âmbito da leniência, nas matérias anticorrupção, na lei de improbidade, nos acordos de colaboração premiada, por exemplo. Nós estamos aí num cenário de construção dessa confiança. Nós temos uma legislação recente, uma jurisprudência ainda mais recente, o que pode suscitar uma série de dúvidas e instabilidades na discussão dessas temáticas, da validade de cláusulas, do alcance das cláusulas, algumas cláusulas extralegais, que às vezes são postas nesses acordos, de modo que na psicologia dos acordos nós tenhamos a possibilidade de trazer mais incentivos para que as pessoas jurídicas envolvidas em ilícitos e as pessoas físicas também suspeitas desses mesmos crimes ou atos de improbidade se vejam encorajadas a colaborar.